Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein Hoje vai ser o seguinte mano, rapaz tá um sol desgramado e eu tô com esse macacão aqui velho Já vou lá na casa tirar isso aqui porque, porque eu fiquei sabendo de uma coisa mano Chegou nos meus ouvidos que o chefe da milícia mudou mano É, o chefe lá no morro mudou e ele era o único cara que eu conhecia lá mano Então, como eu não tô mais muito seguro lá, eu vou ter que vender aquela casa mano, vou sair de lá Vou sair de lá, como foi pra vocês, a gente vai comprar outra casa né Então eu vou sair de lá, eu já vou pegar minhas roupas lá, vou pegar meus kits e vou vender a casa já fi Aí eu vou depositar, eu tô com 6 mil aqui na mão, deixa eu pegar aqui minha motinha, já tô chegando aqui né Depois a gente tem que dar uma treinada na praia porque vai ter mais UFC né mano, a gente ganhou 100k mano 100k tio, em uma luta só mano, você é doido velho Vou aproveitar né mano Vou botar o capo aqui né Vambora, vambora Bora lá pra cima, lá pra favela, que eu vou logo vender aquela casa Eu tenho que passar no lugar comprar coisa pra comer primeiro Olha a minha fome e minha sede, como é que tá Mas tá alta esse, essa motinha, essa motinha tá alta Vambora Acabou de lançar o vídeo pra mim né, lógico, lá do UFC Mais de uma, quase uma hora de vídeo, ficou 99 minutos mano O pessoal gostou pra caramba do vídeo, eu achei que ia ficar ruim, mas pô, ficou legal mesmo o vídeo É que eu editei bem pouco mano, editei bem pouquinho mesmo pra ficar parecido uma live mano Mas o pessoal gostou pra caramba Agradecer o pessoal que fez a donation lá O pessoal que compareceu, deu aquele likezão E já tá com 439 mil mano Deixa eu passar aqui antes Vou pegar uma parada pra gente comer Opa, calma Se isso aqui explode, meu pai do céu Deixa eu vir aqui Deixa eu aqui dentro pegar a parada Não sei como é que tá a qualidade gráfica pra vocês mano Mas era pra ficar bem show Os celos vão azulzão assim Nossa senhora, é outros 500 Cadê churrasco? Vou comprar uns 5 churrasquinhos E uma limonada É, tem que tomar limonada pra ser calor né mano Ainda mais que ia ser macacão desgramado aqui Deixa eu vir aqui, deixa eu comer um churrascão aqui Antes que dê merda Tomar uma limonada, tomar outra limonada logo Isso aí mano, vamos de boa agora Bora lá em cima, lá de novo Vou nem botar capacete Porque vai aqui né, tem algum infeliz lá Ele já consegue me ver que sou eu Quer dizer, se me reconhecer né, como eu falei pra vocês O único que eu conheci aqui vazou mano Então Bora lá tio Tomara que as roupas caibam aqui dentro desse bagageiro da moto Vou botar minhas roupas, meus kits Tudo aqui tio Não é por nada não, tô suando hein mano Tô suando Aí chegamos aqui, chegamos aqui no local Pá Esses pezinhos aí mano, esses pezinhos aí Eu falei pra vocês que não é meu mano, não vou levar isso não tio Isso aí vai ficar aí, porque não é meu Deixa eu ir lá em cima logo pegar as nossas coisas Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Pegar Ah, não tem mais nada aqui pra pegar Vamos trocar logo a roupa Quer dizer, dia quente É isso aqui ó Dia quente, tá ligado Isso aqui é pra nós usar agora Deixa eu recolher todas as minhas roupas aqui Malhar, mecânica e original Pronto Peguei aqui, já peguei tudo que eu tinha Demorou E vou vender essa porra aqui tio Ó, vou vender por 50 mil Vou ganhar 50 mil, tá bom Pronto 50 mil Já não é mais minha Vou aproveitar que não tem ninguém aqui da milícia Vai que esses caras queiram me cobrar alguma coisa Já vendi já E já tô indo embora Já entreguei minha chave O negócio agora é achar a casa Agora a gente tá quase 500 mil Depois vou guardar esse dinheiro logo lá no banco Vou mostrar pra vocês se eu tô quase 500 mil O que que eu tava pensando em fazer hoje, cara? Além de Da gente primeiro treinar Vamos treinar um pouquinho Vamos treinar um pouquinho, né, mano? Acho que vai ter mais luta de UFC A gente treina um pouquinho Aí depois a gente vai atrás de casa, mano Tá, tô atrás de casa porque Não dá pra ficar na rua não, né? Vou ficar em cima de uma moto Ó Grazado aqui, mano Antes que aquele cara me pare Eu tô com muito dinheiro na mão Eu não sei quem é Tô aqui na favela Beleza 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 Não vou falar nada que eu acabei de fazer, mano Nossa, levanta Levanta Tá, a moto não quebrou, mano A moto não quebrou de boa Vai, 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 vai Vai, vai Essa moto não fria, mano Na porra desse morro A gente tem que ir pra cidade logo, mano Aí, vambora Antes que esse cara desça e venha atrás, né, mano Eu não sei quem era não, tio Pode ser qualquer um aquele carro lá Ah, não só Tô em serviço não, tio Tô em serviço não Quase quebrei minha moto Por susto Por medo Por ser roubado Por tudo, velho Calma Deixa eu ir aí Guardar meu money É mais seguro Aqui, chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Aí Sai, porra Que negócio chato, mano Toda hora fica aparecendo, tio Depositar É 55.900 Pronto Depositando Tá tranquilão Está tranquilão Quanto que a gente tem Quanto que a gente tem Vamos ver aqui Quanto que a gente tem, mano Deixa eu ver aqui Porra, que cara chato, hein, mano Retirar Ixi, aqui não mostra, mano Aqui não mostra Valor inválido Eu vou ter que ficar desempregado lá Porque senão toda hora vai ficar aparecendo essa mensagem pra mim, mano E é chato isso Atrapalha um pouco o vídeo Ai, bota o capacete aqui logo Bota o capacete logo Bora descer ali De buena De buena na naves A gente já tá com a roupinha Essa roupinha aqui dá pra malhar de boa, mano Dá pra dar uma aquecida lá na praia Aproveitar esse solzão, né Tem que aproveitar o sol, né, tio Eu vou passar ali na agência de emprego Vou tirar esse trampo aqui de mecânico Tô de folga agora Depois a gente pega de novo, mano Tá dando não Toda hora Chamada, chamada Já trampei muito essa semana Cancela Cancelado Cancelado, tio Cadê o trampo, cadê o trampo, cadê o trampo Deixa eu ficar desempregado Cadê, cadê, cadê Aqui, desempregado aqui, ó Pronto Só pra gente não ficar recebendo essas mensagens toda hora, mano Senão enche o saco Bora lá Bora lá Que eu quero treinar Vou botar capacete não, mano Tá muito quente, vai Tá Tá queimando o meu cabelo Daqui a pouco ele fica maduro, velho E se ficar maduro, o bicho pega, mano Vocês estão ligados, né Quando esse cabelo tá maduro, né Quando ele tá maduro A barba fica madura Aí do nada Começam a surgir umas paradas Vou falar nisso Cadê minha pistola Ah, minha pistolinha tá aqui, mano Pistolinha tá aqui De segurança já, tio Guardei Ah, eu nem vi quanto dinheiro que eu tenho, né, mano Tá, depois eu mostro pra vocês A gente vai só dar uma aquecida ali na praça Eu acho que eu nunca fiz uma academia aqui, mano Bora ali na academia, né, velho Quer dizer Eu vou ficar na academia se tiver como malhar Vocês sabem que tem servidor que não dá pra malhar, né, mano Só um servidor que eu vi até agora Que é o A Grande São Paulo Que o cara malha mesmo Eu não vou ficar parado em pé ali Igual um retardado subindo o XP, não Deixa eu ver aqui Deixar bem aqui minha moto Deixa eu ver se vai dar pra malhar mesmo, né Cadê? Treinar E se eu chegar aqui nessa marcação, o que acontece? Aí é foda, mano Não tem nada, cara Porra O Admin Tem bastante Admin agora, tô ligado, hein Vamos dar uma investida aqui na academia O cara tem que fazer um exercíciozinho Pá Demorou Tem um L em cima de mim aqui, tio Quem é esse L? Tá, deixa eu fazer aqui só uns abdominais aqui rapidão Só pra, né Só pra falar que a gente tá malhando rápido Cadê? Ó, esse abdominal aqui é novo, ó Você senta na pontinha, tá ligado? E toda a força fica concentrada na barriga, mano, ó Toda a força O cara que faz essa daqui, moleque Fica fibrado, tio, ó Ó Um Dois Três Quatro E cinco, mano Cinquinha, cinquinha, tá bom, né Cinquinha tá bom Tá de boa Tá tranquilão Já dá pra aquela aquecidinha Vamos aqui alongar pra luta, né Dá aquela alongadinha antes de De começar a meter soco, tá ligado? Só mais uma alongada, só pra, né Pra gente ficar de boa aqui Deixa eu só apertar X aqui Para a animação Ó, ele já tá aqui Ó, 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 ó Ó Ó Com a mão pra cima, tio, ó Não dá, não Ele não para, não, a animação, mano É pá, é isso Vambora aqui Vamos meter soco aqui, mano Aqui tem um local pra meter soco Eu tô ligado, tio, ó Aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Vamos meter uma quadra ali, né, mano A quadra é melhor, né O que vocês acham? Na quadrinha? Vou meter um soquinho aqui na quadrinha, mano Bom, servidor deu uma caída aqui Voltamos Vambora lá, hein, mano Vamos aquecer aqui Vou aquecer aqui no meio mesmo Só pra, né A gente coisar aqui, hein Vamos lá, hein Um Dois Um Ih, rapaz Hum, meu ombro tá doendo, hein Hum Já tô ligado Tá ligado aquela batida que a gente fez de moto lá, mano Porra, machucou meu ombro, cara Tô dando soco, ó Hum Hum Tá ruim Tá ruim, braço, ó Tá ruim, tá ruim, ó Pra esquerda Direita Pra trás Pra trás Pra esquerda Pra esquerda tá de boa Mas direita tá ruim Hum Rapaz Esse aí quebrou, hein Vai quebrar o nosso aquecimento, rapaziada Vai quebrar o nosso aquecimento Acho que eu vou só dar uma corridinha aqui na beira da praia mesmo Vou dar uma corridinha aqui em volta Só pra gente Só pra gente aquecer um pouco, ó Um Dois Três Quatro Vou jogar basquete quadradão Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Quatro Pô, aí dá pra gente dar uma onda de jet ski ali, hein Tio, ó Eu acho que dá pra alugar aquele jet ski ali, hein Mano Bora ali, bora ali Vambora naquele jet ski Vambora ver como é que tá essa água, mano Porra, a Tef tá boa, hein Mano É por nada não Depois eu dou uma treinada a mais, meu Ombro tá machucado Não sei nem se eu vou conseguir Aí, mano Essa parada aqui é pra alugar, né Tio Acho que é pra alugar, mano Acho que os caras pegam aqui pra alugar Depois eu pago, mano Beleza, salva-vedas Vamos ali no salva-vedas Ver se tem alguém ali, mano Perguntar, né A gente tem que perguntar Ixi, aqui Pararam fita aqui E aí, salva-vedas Tranquilo, mano Ih, rapaz Tá tudo vazio aqui Eu tô ligado que é isso mesmo, mano Vambora lá Vou cair de roupa mesmo Que bagulho é louco, mano Vambora Vamos naquela nadadinha Olha a água, mano Ó Água tá bonita, hein Caralho Vamos pegar aqui, vai Life Meu Deus Não, não Essa aqui não Essa daqui não Essa daqui não Caralho, mano Olha aquilo ali, mano Aquilo ali é do É do Samu, mano Do Samu É da polícia É da polícia Aquela prancha ali, não é, mano? Ou não Eu tô enganado Acho que não Acho que não é, não Tá aparecendo, não é isso? Life guard É salva-vidas, não é isso? Guard É pra salvar, né? Acho que é isso mesmo Salva-vidas, mano Acho que não Deixa quieto Se for, quebrou, mano A gente vai ser preso Ó, vambora, hein Olha essa água, mano Dá pra fazer uma manobra ali, hein Vamos fazer uma manobra Vamos ver, vamos ver Uhuuu Hum, já senti o ombro de novo Já senti o ombro de novo Nessa aqui pulada, hein Mais uma, mais uma Só mais uma Só pra ver Hum, é Não dá não Não dá não, rapaziada Já senti o ombro Deixa eu deixar onde eu peguei Essa parada, mano Pra não dar merda, velho Vamos matar massa aqui, ó Eita, nóis Olha os mano ali Tem um susto neles, ó Passar de... Rachando aqui Os caras ficam doidos, ó Será que tem tubarão aqui nessa água? Olha os caras ali, tio Daqui a pouco os caras vão querer me meter porrada, mano Deixa quieto Eita, foi isso que assoviaram? Foi não Vambora, vambora Já deu pra dar aquela Aquecidinha de verão, né Então vou fazer pra vocês que De vez em quando a gente faz isso aqui, né Vambora Vou voltar que agora vou ter que chamar o que? Um Uber, né Por quê? Por quê que eu vou ter que chamar Uber? Porque eu caio de servidor Aí minha moto Simplesmente é abduzida por um ET Simples assim Um ET vem, pega e vaza, mano Agora bora molhado assim mesmo Molhar algumas casas, mano Daqui a pouco seca Esse sol do caramba aqui Daqui a pouco seca Vamos ali chamar o Uberzinho Que bom que o Uber, dependendo do Uber Ele deve conhecer a região, né, mano Pior, mano O Uber pode conhecer a região Levar a gente pra umas casas melhor, velho Então vamos fazer o seguinte Opa, senhor Desculpa Quase que eu derrubei a parada do cara ali, velho E não tem ninguém ali, tá ligado? Eu vou chamar o Uberzão aqui Vamos ver se tem, né Uber ou um táxi Que se não tiver Vai dar muito ruim pra nós Aqui não tem garagem, quer ver? Ah, aqui não tem garagem, mano Deixa eu ver aqui Chamei aqui pra tacar Cadê o telefone? Vamos chegar aqui Serviço Um táxi Chamei um táxi Será que aceita? Cadê que aceita? Táxi não tem Beleza Psicólogo, mano Tem psicólogo pra chamar agora Prostituta Caralho, tem psicólogo Agora eu não sabia dessa não Tem psicólogo E agora, velho? Estou a pé Eu estou a pé Vou ter que me ferrar Eu não vou digitar ali no chat Porque vocês sabem o que acontece Os anti-RP, né? Se eu digitar no chat Do nada um cara vai virar taxista Vocês sabem disso Então O que eu vou fazer? Vou fazer um cortezinho Vou voltar correndo, mano Isso que é foda Vou voltar correndo O cara quase bateu ali, ó Calma, calma Tá vendo a passada não? Eu vou voltar correndo, mano Então vou dar aquele cortezão Aí já volto O que é que é, irmão? Eu sou taxista Você quer uma carona? Você é taxista Eu te chamei três vezes Não aceitou, tio Agora vai querer dar taxa? Agora Vim correr lá da praia Tá certo, beleza Tá, tá Taxista Vim lá da praia Correndo, mano Cinco minutos, velho Tô cinco minutos correndo Igual um desgramado O cara vai chegar aqui E falar que é taxista Vou te ferrar, mano Sotaque cista Eu entro naquela porra aí O cara vai e me rouba, tá ligado? Vai, nessa que eu vou cair nessa Tá, já tá chegando aqui Vamos lá Pelo menos deu pra dar uma aquecida, mano Tô pensando em ir ir no hospital Pra ver esse ombro, velho Esse ombro meu Eu acho que machucou ali Naquela batida mesmo, velho Ó, tem um Samu ali, mano Eu chamei o Samu Pra ver se ele ia vir Olha onde que tá o carro do Samu Se liga, mano Vamos lá Vamos ver se tem alguém ali, mano Se tiver, eu vou aloprar muito Esse Samu, mano Na real, velho Se tiver Samu ali Eu vou aloprar, velho Eu já vou passar no banco antes Eu já tô vendo um pezinho lá, mano Eu tô achando que tem gente Lá naquele carro do Samu, velho Deixa eu passar aqui no banco antes Só pra confirmar, mano Quanto que eu tenho de dinheiro Pra gente dar uma olhada nas casas Calma aí Tá, parece que aparentemente Não tem ninguém no Samu ali, não Parece que o carro tá só Calma aí A gente tem 496 mil Tá 496 mil Quase 500 mil, velho Só checar esse carro do Samu aqui Tem ninguém, não Tem ninguém, não Nossa, se tivesse alguém aqui Eu ia meter o Alopração nele, velho Chamei duas vezes O cara não atendeu, velho Só bem que a gente já tá perto Aqui da praça Aqui do Da garagem A gente já olhou essas casas aqui de cima A gente já olhou essas aqui Agora tá faltando Deixa eu ver se lá pra cima tem casa, mano Uma coisa perto pra nós Tem que ser por aqui na cidade mesmo, mano Tem que ser por aqui Deixa eu ver aqui A gente tá bem aqui Onde é que tem outra casa aqui pertinho? Tem uma casa aqui, ó Mas aqui é coisa de gangue Que eu tô ligado Aqui é gangue, mano Longe de gangue Deixa eu ver Isso aqui Olha quanto que é isso aqui Vou marcar aqui Vambora lá pra dar uma olhada Marca não tem a polícia atrás De boa Vambora, hein Vamos embora Amanhã a gente faz Um trampo de mecânico Hoje é só pra gente Só pra gente dar uma olhada Nas casinhas Que a gente tá sem casa Ó, tava um céu limpo Olha agora como é que tá, mano Uma neblina Uma neblina de caramba Calma aí, tiozão Calma aí, tiozão Tá, chegamos aqui na primeirinha casinha Vamos ver quanto que tá custando Essa casa aqui É por aqui por dentro ou não? Deixa aqui, moto Acho que é aqui no canto Deixa eu ver Não é não É ali A gente tá com quase 500 mil Essa aqui deve ser um milhão Quer ver? Quanto que é isso aqui? 500 mil, certinho Olha lá 500 mil, velho Caramba 500 mil Se eu quiser vender Quanto que fica? 400 mil e depois É, 500 Essa aqui, hein Essa aqui dá até pra gente pegar Se quiser É 500 Certinho, velho É toda a nossa economia Agora vamos nesse prédio Zão aqui da frente Aqui Aquele Que todo mundo conhece Vamos ver quanto que tá ali, velho 500 É 500 Eu tava querendo uma casa Que tinha Que tenha garagem, velho Vamos ver aqui Quanto que tá essa aqui Aqui deve tá um milhão Certeza Um milhão Três Vamos ver Um milhão ou três 800 mil Deus que me livre, mano 800 mil é outra coisa, né, tio Não é com nós ainda Esses 800 mil Cadê? Tem mais casa por aqui? A gente já visitou essas duas Pra cá é tudo favela Isso aqui também deve ser favela Aqui tem uma garagem Que garagem é essa aqui? Calma, aqui não tá aparecendo os nomes Que garagem é essa? Garage farmacêutica Garage farmacêutica Tem alguma casa na praia? O que é isso aqui? Hacker Não, não é isso que eu quero, não Quero ver se tem casa Tem uma casa Onde que a gente tava perto? Aquela casinha lá Já tô ligado qual que é Não presta Acho que a única casa Que a gente não viu É essa aqui mesmo, né, velho Essa e essa Caramba, olha Onde que tem uma casa, velho O que que tem uma casa aqui, mano? Caralho Tô curioso, hein, velho Tô curioso nessa casa, hein Vamos nessa aqui Que é pertinho Depois vamos naquela Dá uma olhada Curioso pra saber Que casa é aquela A casa tá quase dentro da água, mano Vamos dar uma olhada Ih, tem essa casa amarela aqui, né, mano Vamos dar uma olhada Essa casa amarela Cara, esse aqui é um casarão, tio Nossa, esse aqui deve tá uns Cinco milhões Vamos dar uma olhada Então dá uns cinco milhões Vamos ver Quantos milhões Ah, tá pouco Quatro milhões e oitocentos mil Quase fica certo Você tá ficando, hein, a doido, mano Venha cuidar do seu veículo Na oficina do Igor O melhor mecânico da cidade Coitado Caso queira ter um contato Mais direto Antiga oficina do BM Deixa ele entrar na minha oficina Assim Quer dizer, aquela oficina lá não é minha, né, mano Não tem como comprar aquela oficina Então é da empresa Mas é lá que eu uso, né, mano Lá o pessoal sabe quem é que domina aquele lugar, mano E os caras aqui já tem todo o meu contato Quando precisa eles me chamam Então esse cara vai ficar pobre, mano Este aí vai ficar puibro O que pode acontecer Se esse cara for bom A gente contrata ele, né, mano Pra que ficar com nós, né Isso pode acontecer Sabe o que eu vou fazer também? Me deram a ideia De contratar um cara Pra quebrar o carro de alguém Um carro foda E aí o cara tem que me chamar, mano Pô, isso aí ia ser massa, hein, velho Tá doido O cara ia ficar pouco puto Vamos ver se tem algum carro ali Não tem nada Esse cara tá pobre, tio Tá, estamos chegando aqui na casinha Essa aqui é aquela casinha, né, tio Vamos ver quanto que tá custando ela Ela tem garagem Ela tem garagem, vamos ver Se tiver custando aquele precinho Eu pego, hein, mano 200 mil É 200 mil essa casa Deixa eu ver aqui Mas essa casa que qualquer um pode entrar Será, velho? Aí que quebra, né, mano Se qualquer um poder entrar Vai quebrar, mano Será que eu vou poder tirar Um carro aqui também? Aí eu também já não sei Hum, 200 mil, hein Deixa eu ver aqui E aqui é perto, cara, ó A oficina A oficina tá aqui, ó Por aqui, ó A oficina é por aqui, ó Pertinho de nós, da casa Hum, acho que eu gostei, hein Será que dá pra comprar ela Se eu quero comprar Vamos ver aqui Acho que todo mundo já comprou essa casa Quer ver, ó Comprar O lugar está cheio, ó O lugar está cheio, mano É um milhão É dois milhões? É 200 mil? É 200 mil mesmo, né? Cadê? 200 mil, é isso mesmo 200 mil É, essa casa aqui não dá pra comprar, não Pô, tô pensando que não dá pra comprar nenhuma casa, hein Acho que a gente vai ter que morar na beira da favela mesmo, velho Que não tô vendo casa nenhuma Ou na última, lá, ó Lá na casa do caramba, mano Então, pro vídeo não ficar tão grande Eu vou dar aquele cortezinho E quando chegar lá eu volto A entrada é por aqui, ó Da casa, hein Vamos ver, vamos ver, ó O que é isso, mano? É na praia a casa? Cadê a casa que tem aqui? Hum O que é isso aqui, velho? O que dá pra comprar? Não tô entendendo nada Calma aí Deixa eu ver Sítio? Um milhão? Esse sítio aqui? Cara, você tá de brincadeira Só tem areia e água, mano Como é que eu vou comprar uma parada dessa, velho? Aí quebrou nóis, mano É, rapaziada Eu vi A gente somando aquele vídeo lá Que eu mostrei aquela casa E essas aqui, mano Não tem muito o que fazer, não, hein, velho Não tem muito o que fazer, não Eu tô achando que já compraram todas as casas, velho Cê é doido, mano Essa casinha aqui Isso aqui não é casa Acho que a última vez que eu olhei Isso aqui não era casa, mano Isso aqui não é casa Essa aqui é a única que fica fora da favela Caralho Vai quebrar nóis isso, hein Bom Depois eu vejo isso Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha o arranhão que ficou na moto ali, ó Daquela batida Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Foi pra dar uma voltinha A gente deu uma voltinha Ver algumas casas E vamos ver o que a gente vai decidir, mano Demorou? Então Valeu Até o próximo vídeo Deixa aquele likezão Vira membro se puder Valeu Fui Tchau